Muitos de vocês ainda tem dúvidas de como podem ser utilizados os ACKs. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o ACK E-Dense. É um adaptador que vai te auxiliar e te ajudar nas horas que será mais preciso utilizar a sua bateria, no caso, se você trabalha com streaming ou com gravações de vídeo. Muitos ainda nos perguntam como o ACK pode ser utilizado na câmera. Então eu vou te mostrar um exemplo utilizando na T7+. As câmeras que são utilizadas, esses tipos de ACKs, elas sempre tem um local de referência para onde o fio vai sair. No caso da T7+, o fio sai pela lateral. Fechando essa parte, ela vai ser utilizada. E você tem que prestar muita atenção com qual ACK você vai comprar para a sua câmera. Existem ACKs que ele tem um tipo de adaptador diferente. No caso, nesse vídeo anterior do nosso canal, a saída adaptadora, ela sai por baixo da mirrorless. Depois de instalado, é só você ligar a sua câmera, configurar ela da melhor forma possível, e você já pode fazer tanto as suas streamings, ou suas fotos, ou também os seus vídeos. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.